Olá meus amores, o remédio de hoje é muito fácil de você ter dentro de casa A maioria das pessoas já tem, usa no seu dia a dia, mas não conhece todos os benefícios dele Então hoje eu resolvi falar do vinagre de maçã, o que ele faz no seu corpo O vinagre de maçã, ele reduz o mau colesterol e também regula a pressão arterial E previne a diabetes, também ele acaba com enjoo, com má digestão, mau funcionamento do intestino É ótimo para a circulação, você que está sofrendo de má circulação Que sente aí cansaço nas pernas, fraqueza nas pernas Vinagre de maçã, vou te falar como você vai tomar no seu dia a dia daqui a pouquinho Mas antes eu quero te falar mais alguns benefícios dele Quando você toma o vinagre de maçã, dá aquela sensação de saciedade Diminui o apetite, com isso você come menos e ajuda também a emagrecer Então para a gente aí, questão de dieta é um forte aliado Ele também faz crescer os cabelos, é excelente para os cabelos Quando você toma também, não só quando passa, mas quando você toma no seu dia a dia Todos os dias, com certeza você vai ver nascer, crescer e os seus cabelos começar a ter brilhos Com vinagre de maçã Ele também fortalece a pele, evitando o envelhecimento precoce Também fortalece as unhas E também você que está com cistite, é um excelente remédio para você Para você tomar no seu dia a dia Ele acaba com cãibras, ajuda também a diminuir o estômago, diminuir a barriga Porque ele acaba com inchaços, com gases, prisão de ventre Inclusive se você estiver com os triglicerídeos altos É um excelente remédio natural para você tomar no seu dia a dia Ele também limpa o fígado Se você está com gordura no fígado, é um excelente remédio natural para você tomar Mas é o vinagre de maçã Não serve outro tipo de vinagre, tá gente? É o vinagre de maçã Se você puder comprar o orgânico, é muito melhor E se você quiser fazer em casa, vai demorar uns dias Porque demora sempre de quase 90 dias Mas se você quiser fazer em casa, você pode fazer Nesse vídeo aqui eu ensino como fazer o vinagre de maçã em casa Mas você encontra orgânico também em lojas de produtos naturais Então coloca vinagre de maçã no seu dia a dia Porque ele é excelente para a saúde e vai te trazer vários benefícios Se você quiser conseguir todos esses benefícios e os outros benefícios do vinagre de maçã É só você tomar duas vezes ao dia Por pelo menos 30 dias seguidos Se você depois quiser continuar tomando todos os dias Pode tomar, não tem problema não Mas nunca tome o vinagre de maçã puro Quando a gente fala tomar uma colher de sopa É colocar uma colher de sopa dentro de um copo de água Sempre com água Sempre tome vinagre de maçã com água Então você vai tomar de manhã e à noite Não precisa ser em jejum Neste caso, não precisa ser em jejum Você pode tomar o seu café normalmente E antes do almoço, uma hora antes do almoço Duas horas antes do almoço Não importa Depois que você tomar o café e passar um tempo Você coloca uma colher de vinagre de maçã Desde um copo de água e toma E se quiser tomar água por cima Também pode tomar para tirar o gosto do vinagre da boca Tá bom? Você vai me perguntar Pode ser na comida? Pode Só que na comida você perde muito Porque fica no prato Geralmente você perde muito Então você pode colocar na comida Mas coloca pelo menos uma colher de manhã Antes do almoço Dentro da água e tome E também na hora de dormir Quando você for dormir Você já comeu, já jantou, já lançou Então você coloca também novamente Dentro da água e tome também Tá bom? Então de manhã, antes do almoço E na hora de dormir Esta então foi a minha dica de hoje para você Espero que você tenha gostado Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau